Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte termodinâmica. Hoje a gente vai estar vendo um vídeo referente à parte de dilatação térmica. Então é um cálculo simples, uma pergunta referente a uma avaliação. Então vamos lá dar uma observada. Um tubo de cobre com diâmetro de 3 quartos de polegada com temperatura ambiente de 25 graus Celsius é aquecido até 100 graus Celsius. Com base nessa informação, qual o diâmetro final do mesmo? Então o diâmetro inicial como especificado aqui, o diâmetro do tubo, era de 3 quartos de polegada. Ele saiu de 25 graus Celsius e foi até 100, ou seja, ele vai sofrer uma dilatação, consequentemente vai ter ali um novo diâmetro com base nessa temperatura indicada final. E aí nesse caso, para poder fazer esse cálculo, a gente vai utilizar análise referente à variação de comprimento, onde a gente vai ter, para chegar a esse resultado, o alfa, que é o coeficiente de dilatação, multiplicado pela variação de temperatura, multiplicado pelo comprimento inicial. Referente ao alfa, o coeficiente de dilatação, a gente precisa só encontrar aqui na tabela indicada o material especificado, que nesse caso é o cobre. Então o cobre está aqui descrito, o seu coeficiente também está aqui em formato, 0,00017. Então esse daí vai ser o alfa que a gente vai utilizar na fórmula. Outro detalhe importante, referente aqui ao diâmetro, que está em polegada. A gente precisa converter esse valor para milímetro, no caso 3 quartos de polegada vai ser igual a 19,05. Para chegar a esse valor, é só dividir a referência da polegada para milímetro, que no caso é 25,4, divide por 4 e multiplica por 3. Ou seja, você vai ter 25,4 dividido por 4 vai dar 6,35. Multiplicou por 3 vai dar 19,05. Então é o procedimento para a conversão. Então são os dois valores que a gente precisa, tirando também, obviamente, a variação de temperatura, que ele partiu de 25 graus Celsius e foi até 100. Logo, a variação vai ser a temperatura máxima menos a temperatura mínima, temperatura final menos a temperatura inicial. 100 menos 25 vai dar igual a 75. Então, deixa eu colocar aqui embaixo, a gente teria a variação de comprimento. Eu vou colocar aqui de VL, a variação de comprimento. Vai ser igual a alfa multiplicado pelo diâmetro inicial, vou chamar aqui de LI, multiplicado pela variação de temperatura. Vou colocar aqui VT, a variação de temperatura. Então, a variação de comprimento vai ser o alfa, que é o coeficiente, que a gente viu anteriormente, já o valor dele, o coeficiente do cobre, multiplicado pelo comprimento inicial, 3,4 de polegada, convertido para milímetro, 19,05, multiplicado pela variação de temperatura, 75. Então, realizando esse cálculo, a gente vai encontrar a variação de comprimento, que não é, obviamente, o diâmetro final. A gente precisa adicionar essa variação de comprimento ao comprimento inicial, e aí sim a gente terá o diâmetro final. Então, fazendo a multiplicação indicada, o coeficiente de dilatação multiplicado por 19,05 multiplicado por 75, a gente vai encontrar aproximadamente 24 milésimos de milímetro. Então, esse valor, ele representa o quanto é que o tubo vai expandir. Ele estava com 19,05 e ele vai expandir ali o 0,024, ou seja, ele vai ter um novo comprimento, maior do que o comprimento inicial, obviamente, já que teve um aquecimento. Só que aí, o que acontece, a gente precisa somar com 19,05 para encontrar esse valor. Então, aí o resultado final vai ser, deixa eu colocar aqui, o resultado final vai ser 19,074, ou seja, 19 milímetros e 74 milésimos de milímetro, que é o quanto ele vai expandir. Bom, então aqui o resultado final. Não deixe de se inscrever no canal. Todos os dias, vídeos novos. Valeu!